Já o velório é pra que você se grande de mim Quando prometem se derrubar Eu vou ver em você Eu vou ver no ar, me enxate Eu vou ver no ar Quanto mais perto, mais distante do que sou Eu vou ver se me exagerar Essa verdade já não tem tanto valor Beleza O que realmente existe pra fazer ficar Contrava Uma campanha de indeníduo que possa se afirmar O que realmente existe pra fazer ficar Nem de mim Sem nenhuma nenhuma Não tem nenhum rejeito Não tem nenhum rejeito Quando eu já acertei a sua mentirosa Pra depregar o que realmente se posso acreditar Toda a mão, uma língua de crente, nossa minha língua Toda a mão, uma língua de crente, nossa minha língua